O Minuto Perfumado É madeirado, intenso, com flor de cactos e pataqueira na sua composição. Vamos esperar para ver o que a Natura aprontou, pois promete um caminho olfativo completamente diferente dos demais da linha, mas ainda assim mantendo a pegada da linha homem. É aguardar, esperar, torcer para que seja um baita lançamento para o ciclo 12, o ciclo dos pais. Mais novidades eu trarei aqui para vocês em vídeos super rápidos de no máximo um minuto. Me sigam também lá no Instagram, arroba andremarcos8747. Lá vocês ficam sabendo de tudinho em primeiríssima mão. Tchau, tchau e até o próximo.